O presidente do MPLA, José Eduardo Santos, procedeu no dia 17 de agosto, no Centro de Conferência de Belas, em Luanda, a abertura do 7º Congresso Ordinário do Partido, a decorrer até dia 20 do corrente mês. Na sua intervenção, José Eduardo Santos afirmou que o MPLA consolida o Estado Democrático e de Direito. Fundado em 1956, profundizado em partido do MPLA, possui as agressões externas, garantindo a paz e a unidade nacional e tem vindo a possibilidade o Estado Democrático de Direito. Segundo o presidente do MPLA, tudo foi obtido graças à bravura de milhares de mulheres e de homens. Recordou ainda que em dezembro deste ano o partido completa 60 anos e, por este facto, fez um longo percurso no Maquis e nas cidades, que levou homens, mulheres, jovens e mesmo famílias inteiras em várias frentes, ao lutarem para o povo e com o povo pela liberdade e independência. José Eduardo Santos debruçou-se também sobre a atual Constituição da República de Angola. 35 anos depois da conquista da independência, aprovamos a primeira Constituição da República, acente de nossos próprios valores e a nossa visão de uma nação democrática, uma indivídua, de uma Constituição que não só protege melhor os direitos fundamentais, mas também estabelece com maior dificuldade a separação dos poderes e a independência de funções em estrelas do órgão de soberano. Foi com base nesta Constituição que se iniciou o presente da reforma da Justiça e do Direito. Na ocasião, advogou uma justiça mais próxima dos cidadãos, onde os seus direitos sejam, na realidade, respeitados. A cerimônia de abertura do Congresso foi testemunhada por delegações de partidos amigos vindos de São Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau, de Portugal, Etiópia, China, Coreia, Namíbia, Botsuana, Congo, RDC, Vietnam, Brasil, Guiné-Conagre e Cuba. Participam no Congresso 2.530 delegados dos 2.620 inicialmente previstos.